Música Matíssimo Stama, lhe acompanho Omenazen e Cusni a lauia plenária segunda-feira, semana-nei O voto espesar unanimidade a favor de Manolo Recintolo No deputado Balon, la marca a presença Saudoso Julião Agosto, Mousiri Ronarancódigo, Metan Zebra Mouris Ihadili, Laurence Roussinghito, Fulanzunho, Tinangrimuida, Tosia, Nen Nuluresignen Nohacotunha Peregrinação e Laurence Roussingrua, Fulamfevereiro, Tinangrimuida, Rua Nuluresignida Matibian, no dar Oan Badatoulu, Roussimão Aling Nenhat, no Roussiquelafen Olinda da Costa Kumau, Oan Nenlima Bancada parlamentar, Roto, reconhece Metan Zebra, Hanessa Heroi, na Befone Contribuição Baractebes Batimor-Leste e Independência de Rússia Organização Resistência Zuvendel No luto à libertação pátria A vossa memória é alfa e diamantina Sois loricos açoães, filhos moberes, verdadeiros heróis da nossa pátria Elevo esta homenagem emotiva e sincera num preito maior Erguendo nas vilas e cidades do solo mober A vós todos, que já partistas para o além Alcão de orados no fastígio da glória De vós espero e augardo Que nos proteja, resguarde e nos ilumine a inteligência e vontade Que nos enverede pelas sendas de compreensão e entendimento Que jamais tenha lugar discórdias, desavenças e hostilidades Que às arages da bonança Construa Timor-Leste uma casa, um lar Onde reina mais sentimentos de hospitalidade, irmandade e fraternidade Saudoso metanzebra, ratudo ona, exemplo dia Dedicação no sacrifício Seis aí na fatem exemplo, bafunsae Timor-Leste Ato continua a ralar o dedicação Ralo sacrifício e amor estômago Bá desenvolvimento e harain no povo do bem Timor-Leste Dala, dona rohan, adeus companheiro Lori, bankada, pedenia naran Hato, aminia, sentidos condolencias Bamanano, familia, o ansirahoto Nabe horas ne luto Terus naruk, nabe mamasiri hetang Laia metruida, maquita, maquita, uza, rodevelesuk Nikolen, todan, nebekenia lori Laia dasi, da maquita, uza, atuele, teto Rafainukun, racicanos saudosos Julián Augusto, Moussiri, aliasmetanzebra Continua a contribuir no dar deputado Primeira Legislatura e a Assembleia Constituente Representante Rússia e Partido Democrático Além de Nematibian assumimos cargo No darcefe Unidade Jurídico e a prisão Bekoram Oficial da Direção Promoção no Marquetim E o Ministério do Turismo, Comércio e Indústria No yetinangri-hungrua, sanure-sin-hat Totinangri-hungrua, sanure-sin-leima Saudoso Mouss, sai no dar Diretor Nacional Ba Assunto Comércio Interno No pozisão Nikus, no darcefe Unidade Jurídico e MTCI Tohacotunhe Peregrinação Fátima Pereira, Elugayo, GMN